Bom, nós precisamos entender algumas consequências eclesiológicas do mistério da encarnação. A gente fala assim, parece que é uma coisa difícil, mas não é, né? De modo mais específico, é necessário o fato de a igreja ser o corpo místico de Cristo. A gente tem que entender isso. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Eu falava agora há pouco, Cristo cabeça, nós somos os membros, certo? Então, baseado nas Sagradas Escrituras e no ensinamento dos santos padres, esse conceito exprime tanto a nobreza quanto as inúmeras riquezas que o próprio Filho de Deus quis comunicar à sua santa e imaculada esposa, a igreja católica. Não tem outra, é uma só. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e não as minhas igrejas no plural. É uma única igreja. E não vem com essa história de, ah, porque foi uma igreja invisível, porque não tem CNPJ. Foi a igreja católica, sim. Porque ele disse para Pedro que ele teria as chaves do reino dos céus, tudo que ligasse na terra seria ligado no céu, e Pedro é o primeiro papa. Não é Constantino, né? Vamos estudar, gente, vamos acordar. A igreja começa lá atrás, lá com Pedro, né? Tem mais comentário, Carol? A Rosilene havia falado que católico sem conhecimento é facilmente manipulado, católico que não vai à missa é facilmente manipulado, é verdade. E a Andira colocou um grande... Vou colocar aqui na tela, porque eu não consigo... Ela tem a miudinha, né? Minha sogra tinha um tijolo que colocar... Em todos os quartos, debaixo da cama. Hoje ela tem vergonha dessa alienação. Pagou o caro no tal tijolo. Além da idolatria e superstição. É isso aí. É isso aí, superstição. Acaba colocando naquele objeto ali a... Atribui ao objeto um poder que ele não tem. Veja só, você tem uma imagem na sua casa de Santo Antônio, de São Francisco, de São Pedro, de Santa Teresinha. Aquela imagem em si, ela não tem poder nenhum, poderes mágicos. Isso é superstição. Claro que se a imagem foi abençoada por um sacerdote, quando ela quebra, quando ela se estraga, você não deve jogá-la no lixo. Você não pode descartá-la desta forma. Então, existem algumas normas para você descartar a imagem, como queimá-la, etc. Isso não faz parte de superstição nenhuma. É só porque aquele objeto tem uma bênção sacerdotal, certo? Agora, esse negócio de tijolo ungido, e sabonete, e vassoura, e lenço, e isso, aquilo que tem nas igrejinhas protestantes por aí, é pura superstição. E superstição é pecado, gente. Nós já falamos num vídeo, não sei se foi num vídeo, foi numa live. Agora até fiquei um pouco perdido. Mas a gente já falou sobre isso. Superstição é pecado, tá? Além de, claro, idolatria. Você colocar num objeto um valor que ele não tem, um poder que ele não tem. Eu uso um tal para representar que eu sou franciscano. A minha pertença à ordem franciscana secular. Antigamente, antes do Conselho Vaticano II, os franciscanos seculares usavam hábito. Eu poderia estar aqui de hábito, marrom, apresentando essa live, se fosse antes do Conselho Vaticano II. Não é, é o tal que representa que eu sou franciscano. Não atribua a ele nenhum poder místico, nenhum poder mágico, porque isso seria superstição. Isso aí. Então é importante a gente ter bem clara essa questão das imagens, não se deixar enganar, porque por protestantes que desonestamente, o protestante ele em si é desonesto, vocês sabem disso. Porque se estudassem com honestidade, seriam católicos, lógico. Então, por isso também nós não podemos ser protestantes, porque protestante não é honesto. E se nós voltarmos, na verdade, um pouquinho na história, lá na origem do gênero humano, nós veremos que, de acordo com o relato do livro do Gênesis, Adão, que é o pai da humanidade, ele foi constituído em tal condição e dignidade que, ao transmitir a sua descendência, ele daria também, como feliz e grata herança, a vida sobrenatural da graça. Isso. Porém, o pecado entrou no mundo e aí todos os filhos de Adão foram debilitados pela queda do seu progenitor, perderam, então, a participação da natureza divina. E aí toda a humanidade ficou sujeita à corrupção. Todos os herdeiros, digamos assim, os filhos de Adão, nós, fomos sujeitos à corrupção e nos tornamos destinados à ira. Essa que é a verdade. Falar em ira, a última live foi sobre a ira, né? Foi sobre a ira. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Nós falamos sobre o pecado da ira e sobre a cura, porque a ira é uma doença espiritual, né? Então, é muito importante você conhecer a cura para a ira, tá? É isso aí. Bem, apesar disso tudo, né, que a gente viu sobre o pecado de Adão, cheio de misericórdia e caridade, Deus não quis abandonar o homem à perdição do pecado. Deus podia dizer, ah, pecaram agora com vocês. Ele não quis abandonar, tá? Por isso ele decretou enviar ao mundo o seu próprio filho unigênito, que revestido da mesma natureza que fez a morte entrar na história, olha que importante. Jesus poderia ter vindo assim só puro espírito. E como puro espírito poderia nos salvar. Mas ele foi revestido da mesma natureza nossa, a mesma natureza que fez a morte entrar na história. veio para que os que eram seus, né, a fim de que como novo Adão, de uma nova humanidade, pudessem os homens receber a graça do Espírito Santo. Então, Jesus veio e ele enviou o Espírito Santo. Ali a gente conheceu a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma